Caralho de ser nove, caralho Pô, 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 pô Chamaram logo o monstro pra você Hoje eu saio com a presa no dente Porque Bona vem aqui pra machigar todos os oponentes É sério, mano, na moral Mas esse daqui pra mim só é aperitivo Eu quero é o prato principal Tamo na batalha do nove É sério que eu falo que no beat se envolve Tá vendo como eu falo, ô moleque A reencarnação de Tupac Te amassando em cima do beat de boompep Aê, pega quando eu faço flow Porque o Bona parte chega que te ensinou Mas mano, aqui você conspira Só que hoje a história é diferente Eu não vou ser morto pelo traíra Essa aqui é a referência Porque o Bona parte tem mic e a potência Lancei várias frontlines e mostrei várias vertentes Na batalha do nove eu te matei de nove formas diferentes Mas você quer me matar e é melhor seguir o baile Você fez tudo de free, foi tudo de freestyle Mas vi forma diferente, você vai perder em braile Aqui é tipo Kimetsu, não na forma do freestyle E é rap que você não tem Agora mano eu falo, cê falou o que te convém O monstro saiu da jaula, mas você é rally Porque o parceiro se bateu de frente com o farrelzinho E é onde você esconde A lua é cheia, virei um lobisomem Você que era monstro, esse é o maior desejo Virei um lobisomem, bona, saiu com medo E é meu ruiz do anoite, né? Então agora eu te passo a foice Cê falou que vai morrer por traíra Sozinho, como que é traíra se eu nem sou seu amigo E aí, tá bom pra você? Tá bom de açúcar? Pra suas rimas lixa a minha falta de postura Eu não sei se gostou Pra mim é sem neurose Como é que eu apanho o MC por um deboche? Tadinho, não sei Mas faço uma pergunta Por que você não compartilha a mesma luta? Esse cara é sinistro Por quem não percebeu? Me chamou de traíra e veio julgando eu Mas quem é você, mano? Velho, eu sou traidor Desde quando eu declaro e disse que eu tenho amor Isso daqui é batalha Parceiro, eu tô no pódio Nunca vai ser pra amor Preto rezala ódio E é isso aí E me responde, mano Cê gostou, tudo te vi Você não era monstro Tadinho, seu cabaço Hoje se descobriu que existem dois no mesmo espaço Você falou, cara, que mexe o mano Na verdade eu faço um show Já que aqui mexe o som A cheira da chama Então chama, não chama no flow Ei, olha só como é que eu faço, mano Aqui, aqui é o verano Tem dois no outro no mesmo espaço Só que esse rugi Esse é pequeno Mano, é sério que você é fluente Olha aqui o tamanho da minha presa Como eu disse, você para no dente Você falou que você é monstro Na verdade eu sou só caminho Você esqueceu que eu sou seu pai Eu que sou um monstro Você é um monstrinho Mano, eu tô te ensinando É sério como é que eu falo Que é que você tá mandando Você falou que era Kimetsu, mano Na verdade eu não tô em vão Primeiro MC que vem da água E não sabe o formato da respiração Mano, é sério que a rima chama Olha só como é que eu faço isso Mano, na verdade é sério, desgrama Você falou que é Kimetsu, nu e água Só que Bonaparte é o pentagrama Bonaparte é o demônio mais forte Só que eu não tô vendo você com a katana Calmou, calmou Vamos seguir na ponta Pronto, cala Quem finalizou Foi a minha direita Bonaparte Quem acha que Bonaparte levou essa batalha Faz barulho Barulho pro Sheld Faz barulho Quem quer ver terceiro round Pela plateia Terceiro round Agora jurados em Três, dois, um Um voto pra bola Um voto pra terceiro Terceiro round na casa Vamos que vamos DJ É Big Ae Yeah 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 Puto nunca vai, ter fit não pode Ah Bata esse cara do Detroit Puto nunca vai, ter vaga no nome Ah Que? Bata esse cara do Detroit Bata esse cara do dedicado Bata esse cara Ae Caralho Pó Pó Pô Pó P besides Tribal 3 2 1 Filma A Ibona você falou t'eu sou monstrinho Tadinho de você, pois te mato no amor Eu tô embaixo da fuma pra você, por mais do medo Mostra que era pop e virou o mais assustador Ei não, tô te assustando, né? E o povo calma, infelizmente pra você Mas você ficou na trauma Então, muito mais que isso Mostra assustador, não Mostra que teve um compromisso Vintage na bag, jeans e rima na minha loja É porque agora o Gona mostra que ele é underground A cena do rap pra mim já virou playground Isso é monstrinho, vou na parte É o monstrão da Detroit House, olha só Mano, o que eu te digo, porque mano Na verdade pra mim ser meu inimigo Mano, na verdade tem nem show Vou na parte a presença no palco Você não tem rima e nem tem flor Aí você virou hipócrita E você acha que isso aí foi atrativo E no primeiro round você falou que é monstro Mano, vou chamar o Breno pra ensinar a fazer isso ao vivo Ai, você tá fudido Não tá ganhando de mim, quer chamar o Breno pra batalhar comigo É sério Mano, aqui eu vou te falar Por que você não vira o número um E hoje esse é o segundo lugar Nós, meu amigo, cê tá na onda Vou chamar ele pra ele te ensinar E cê para de passar vergonha Ai, tá cheio de você Mas se quiser te dou uma aula De como faz é R.A.P. Peraí, quando é sério o gás é nítido A minha semelhança com o Breno Também a fama, também título Mas peraí, é o proceder Breno se boa na parte é foda Mas quem é você? Vou te explicar Quem que sou eu Cê não entendeu Que não mando rima à toa Eu sou um monstro Que consegue imitar os outros charingãs Me fala Isso te lembra alguma coisa? Tranquilinho Agora eu sou só caminho É porque o Bona faz direitinho Ele fez desse jeito Mas se cê não sabe Eu gosto assim Caralho, velho Ai, tá tendo só batalha e resposta É seletiva, pô É entre o pique Então vamos que vamos fazer a votação Quem finalizou Aê, silêncio aí, silêncio aí, votação Ó, quem finalizou Foi a minha direita Bona parte Quem acha que Bona parte Levou esse round Faz barulho Barulho pro round Bona pela plateia Jurados em 3, 2, 1 3 votos a 0 Bona